Fala daqui, eu sou o Leveira e sim cara, é meu, hoje finalmente a gente vai falar sobre o PES Mobile 2019 oficial E é cara, a gente já tem data de lançamento oficial anunciada pela Konami Então nesse vídeo a gente vai falar da data de lançamento oficial, vai falar também de novidades que vai chegar Vai chegar várias novidades na nova atualização do PES 2019 A gente vai falar sobre as novidades que a Konami já apresentou e a gente vai ver como que vai ficar isso aqui Então meu, já deixe seu like no começo do vídeo, deixa o like porque o YouTube entende que quando você deixa o like É que você quer continuar recebendo os vídeos do canal, se você não deixa like, eles não enviam a notificação do vídeo pra você Então deixa like demais e se inscreve se você não é inscrito, belezinha? Porque quando o jogo sair, vou trazer pra vocês o gameplay exclusiva aqui, belezinha? Mas então, vamos lá então, vou mostrar pra vocês, aqui já tem a data de lançamento de cara aqui pra vocês, né galera A atualização para o PES 2019 vai ser confirmada para dezembro de 2018 Então duas coisas que a gente já sabe, o jogo vai chegar em dezembro e outra coisa também que eu já falei com vocês anteriormente Que vai ser uma atualização, então se você tem o PES 2018, ele vai aparecer pra você uma atualização Como tá sendo feito também com o Dream League Soccer, né cara Ele vai atualizar pra versão 2019, cara Alguns detalhes aqui, tá falando das novas atualizações Vamos falar aqui primeiro sobre os jogadores destaques, né cara E edição limitada estão chegando Então tá falando aqui que os jogadores que atuaram bem na rodada do fim de semana anterior Aparecerão no jogo como destaque, galera Então serão jogadores destaque Por exemplo, o cara jogou bem no semana passada Ele vai aparecer como os jogadores destaques lá no jogo Isso aí é uma coisa que vai ser novidade Outra coisa que tá falando também é da experiência de jogo E tá falando que vai ser melhor Então provavelmente eles vão dar alguns mudados aí na end no jogo, cara Na jogabilidade do jogo também E disseram que vai ficar próximo mesmo as versões de consoles Não sei se vai mudar a parte gráfica, jogabilidade tanto assim Mas eles tão falando que vai deixar sempre mais perto mesmo Da versão de console também do PES 2019 Eu uso aqui o Real 4, né cara Tá falando meio da fidelidade gráfica, né cara Tá falando que é tanta que permite ver muitos detalhes durante a partida Será que vai mudar mesmo, cara, a parte gráfica do jogo? PES 2018 é um jogo que já tem um gráfico até bonito Mas se ficar melhor, mais parecido mesmo com o PES 2019 De PC e de consoles, vai ficar melhor ainda Então pelo jeito a gente vai ter também algumas melhorias gráficas no jogo E também na jogabilidade Isso é um ponto positivo Mas esperar pra ver, né cara Continuando também, eles falaram das novas ligas licenciadas, cara Adicionaram aqui mais 10 novas ligas Então serão 10 novas ligas Aqui como a dinamarquesa, suíça, portuguesa, belga, cara Turca, argentina e chilena A liga do Japão também foi adicionada, galera Então vamos adicionar algumas ligas também Tá falando também que vai ter novas lendas a caminho Aqui tá falando do Becker, Maradona e tal Esses caras aqui, eu acho que já até teve, né cara O Maradona, o Becker, alguns já teve Mas vai continuar trazendo essas lendas também E outra coisa também que eles falaram aqui É do novo recurso de atualização ao vivo Como funciona isso aí, cara? O jogador, cara, quando ele machuca lá no tempo real Aqui na vida real Ele também vai estar machucado lá no jogo Eu acho que é uma coisa como que já tem no FIFA E vai ser também O novo recurso de atualização ao vivo Atualizará os jogadores em quesitos Com seus clubes atuais Em condições de jogo Depois da partida no mundo real Isso aí vai ser bem interessante Tá falando que as atualizações Você planejaram semanalmente Pra você montar o seu time com jogadores Com boas condições E mostrar aos adversários O que você é capaz de fazer Aqui também embaixo Tá falando de algumas melhorias também Que vai ter sobre eventos Contratações também E troca Você vai poder trocar aí um jogador De acordo com a raridade dele Por outro jogador também Que tem a mesma raridade Tá falando também que eles expandiram o inventário Agora você pode ter mais números de jogadores Novos itens também adicionados aqui Jogadores aprendem habilidades Cara É umas coisas novas também Flexibilidade para obter novos técnicos E uma coisa que eu mais gostei aqui Nessa atualização Que vai chegar no PES 2019 É que o sistema de energia removido É cara Agora não vai ter mais limite de partida Nem limitador de energia Você vai poder jogar o quanto você quiser Se você quiser jogar mil partidas no dia Você vai poder jogar cara Porque agora não tem mais limitador de energia No PES 2019 vai chegar a ser isso Ponto positivo A única coisa que eu acho que faltou aqui É que eles não falaram nada E não vai ter É um modo offline Cara Eu acho que deveria ter um modo offline Para você poder jogar as ligas Assim como também tem nas versões de consoles Cara A empresa que fizer isso E trazer um futebol offline Que você joga as ligas Como joga no console Vai com certeza ser um dos melhores futebol A Konami fez um futebol incrível Mas fica devendo nisso cara Porque no jogo de PC e consoles Você joga offline Joga o evento que você quiser Joga amistoso E deveria ter isso aqui Mas infelizmente Eles não colocaram É uma tendência que está seguindo todo mundo Agora de fazer jogo online Cara É obrigatório Quase todo mundo está trazendo Mas meu Precisava sim de um modo offline Mas o jogo em si Vai chegar com várias melhorias E lembrando que vai chegar Em dezembro Cara Agora nós já temos data oficial Para chegar o jogo E aí meu Você gostou? Está ansioso pela atualização? Quando tiver atualização Pode ter certeza Que eu vou trazer para vocês Aqui no canal Então se inscreve Se você ainda não é inscrito aí E deixa like demais esse vídeo Para você continuar recebendo os vídeos Belezinha? Então é isso aí cara Espero que vocês tenham gostado Dezembro a gente se vê aí Trazendo a gameplay Lembrando que vai ter a beta agora Dia primeiro do mês que vem Se eu conseguir Eu trago para vocês aqui também Belezinha? Então é isso aí cara Meu nome é Dancio Oliveira Ficando por aqui Até a próxima Eu fui!